Eita menino, boa tarde a todos aí, Belém-Rei mal assombrado, viu aqui? É na 12 horas do dia um engarrafamento desse tamanho aqui, você tá doido. Nossa, aqui é complicado, foi a lua, né? Ah, poxa, ai, não é sileto. Ah, poxa, ai, não é sileto. Ah, poxa, ai, não é sileto. Ah, poxa, ai, não é sileto.